Hoje vamos falar um pouquinho sobre o salário natura. Como é que funciona o salário natura, pessoal? É tudo aquilo que você recebe pelo seu empregador sem ser dinheiro. Então vamos supor, seu João, um excelente mestre de obra, trabalha na concorrência. O empresário da outra obra quer contratá-lo. Seu João recebe 4 mil reais lá. Então, ele faz a seguinte oferta para o seu João. Seu João, eu te pago 2 mil reais na carteira e te pago mais 7 mil reais. Pago sua faculdade, sua academia, sua alimentação, a apreciação do seu carro, a fatura do seu cartão de crédito. Tudo, até 7 mil reais eu pago para você. Seu João faz as contas, eu vou receber 9 mil reais por mês. Então, vai. No final de 2 anos, a obra acaba e esse empresário dispensa o seu João. Só que no termo de rescisão, todos os valores do seu João foram calculados com base em 2 mil reais e não sobre 9 mil reais. O que o seu João vai ter que fazer? Entrar com uma reclamação trabalhista e pedir todos os reflexos com base em 9 mil reais. O artigo 458 da CLT estabelece todos esses valores. E coloco o seguinte. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, a habitação, vestuário, outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum, é permitido o pagamento de bebidas alcoólicas ou drogas. Então, há atenção apenas para as exceções. Então, o que acontece também? Com esse artigo, todos os empregadores começaram a dar nenhum benefício a mais para os seus empregados, já que não poderia fazer qualquer tipo de dedução. Então, foi criado no artigo 458, parágrafo 2º da CLT, que diz o seguinte. Para esses efeitos, há exceções. Quais são eles? Vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado, utilizados no local de trabalho para apreciação de serviço. Educação e estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo valores relativos a matrículas, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Terceira exceção, transporte destinado ao deslocamento do trabalho e retorno. Quarta exceção, assistência médica hospitalar e odontológica. Quinta exceção, seguro de vida e de acidentes pessoais. E sexta exceção, previdência privada. Espero ter esclarecido. Eu vou deixar um texto aqui na descrição para você fixar melhor e conhecer mais os seus direitos. Qualquer dúvida, acesse jovanesantos.com.br Se inscreva no nosso canal, nós estaremos postando várias dicas sobre seus direitos aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.